Senhoras e senhores deputados, que façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo que tem do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Ket Turi Boscato, promotor de justiça e defesa do patrimônio público da comarca de Belo Horizonte, encaminhando cópia de despacho em resposta ao requerimento 11.981 de 2018. E dois ofícios do senhor Otto Alexandre Levy Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, encaminhando documentos em resposta aos requerimentos 1.835, 1.839 de 2019, publicados no DL de 8 de 2019. Dois ofícios do senhor custódio Antônio de Matos, secretário de Estado e Governo, encaminhando informações referentes aos requerimentos 1.843, 1.848 de 2019, publicados no DL de 8 de 8 de 2019. Ofício do senhor Otto Alexandre Levy Reis, secretário de Planejamento e Gestão, encaminhando documentos em resposta aos requerimentos 1.722 de 2019, publicado no DL 20 de 8 de 2019. E ofício do senhor desembargador Nelson Messias de Moraes, encaminhando nota técnica e inversa sobre os projetos de lei 3.600 de 2016 e 870 de 2019, publicado no DL de 24 de 2019, anexe-se às proposições. A presidência acusa recebimento dos projetos de lei 2.658 de 2015 e 730 de 2019, ambos no primeiro turno, dos quais foi designado como relator o deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 58, 2016, no segundo turno, altera a redação do artigo 194 do caput, do artigo 196 e do artigo 207 e acrescenta o artigo 200c à lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. De autoria do Tribunal de Justiça, relator deputado Sargento Rodrigues. Indago relator, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei complementar nº 58, 2016, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça, legalidade e constitucionalidade do projeto e apresentou os emendos. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Aprovado no primeiro turno, o projeto de lei vem agora a essa comissão para receber, parecer, no segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 7, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Conclusão. Pelas razões reduzidas, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 58, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas de 1 a 4 ao vencido, a seguir apresentadas. Emenda nº 1. Desse ao capítulo do artigo 207 da lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, a que se refere o artigo 3º do vencido, a seguinte redação. Artigo 207. Os juízes militares serão sorteados entre militares do serviço ativo, segundo relação remetida anualmente pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, a cada uma das auditorias judiciárias militares, na qual constarão o posto ou graduação, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa a relação publicada em boletim até 5, o dia 5 do último mês do ano. Emenda nº 2. Fica agressida ao artigo 203 da lei complementar nº 59, de 2001, o seguinte parágrafo 4º. Para ingresso dos conselhos que referem o CAPT, é exigido o título de bacharel em direito. Emenda nº 3. Desse ao parágrafo 2º do artigo 203 da lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os conselhos permanentes de justiça são constituídos por cinco membros, sendo um juiz de direito do juízo militar, que exerce sua presidência, e dos demais oficiais e praças das respectivas corporações. Emenda nº 4. Acrescente onde se convier. Aos militares requisitados pela justiça militar para cumprir os atos ou dirigentes necessários ao andamento, ou esclarecimento de inquéritos ou processos judiciais, fica assegurado o direito ou a diária a que se refere o artigo 87 da lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. Parágrafo único. Cabe a juiz militar oficiar ao chefe da Sessão de Recursos Humanos ou a chefia imediata militar para efetivação do pagamento da diária que se refere o CAPT desse artigo. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2019. Este é o parecer, Sr. Presidente. Você já está atendendo esses emendos no relatório? Ajustando. Em discussão, o parecer? Não havendo o que querer discutir, isso é a discussão em votação. Os senhores deputados e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 738, de 2019, no primeiro turno. Acrescente dispositivo à lei 13.408, de 21 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a denominação e estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. De autoria, deputado Bartô, parecer pela aprovação na forma substituir primeiro um da Constituição de Justiça, concedida a vista do parecer, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu tive a oportunidade de fazer a leitura do projeto e do parecer. Já conversei com o relator, do qual eu concordo com o conteúdo proposto pelo deputado e pelo relator. A minha discordância é o acréscimo de órgão colegiado, considerando que eu acho essencial o trânsito em julgado. Então, por esse motivo, eu não vou acompanhar o relator nesse caso. Continua em discussão, o parecer. Não haveria quem quer discurso. Tirem, cesse o seu em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 910-2019, no primeiro turno, modifica a lei 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, procurador-geral de Justiça. Discussão e votação de parecer sobre emendas apresentadas em plenário. De autoria do procurador-geral de Justiça, a proposição em empígrafo e modifica a lei 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma substitutiva número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, em plenário, o projeto recebeu duas emendas sobre as quais essa comissão deve emitir parecer, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A proposição sobre o comento visa, em síntese, modificar a lei 22.618, de 26 de julho de 2017, que criou o cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo para assessoramento de promotor, de procurador de justiça e de promotor de justiça, com a finalidade de incluir na referida lei anexo com detalhamento das atribuições desses cargos, deixando clara a necessidade de uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Foram apresentadas em plenário duas emendas ao projeto, ambas de autoria e deputado Sargento Rodrigues, que visam dar nova redação ao artigo 1º do substitutivo número 1, sem, contudo, modificar o seu conteúdo, e alterar a cláusula de vigência, de modo que a lei entre em vigor no prazo de 120 dias da data de sua publicação. As referidas emendas não merecem ser acolhida. A redação proposta para o artigo 1º, pelo substitutivo número 1, está de acordo com a técnica legislativa, bem como com o padrão de redação da Lei nº 22.618, de 2017, a qual menciona em seus parágrafos apenas o capítulo do artigo 2º, não sendo necessário citar expressamente os incisos 1 e 2, já que não existem outros incisos. Por outro lado, não há motivo para alteração da cláusula de vigência, uma vez que o objetivo do projeto, especificação das atribuições dos cargos em comissão, criados pela Lei nº 22.618, de 2017, deve ser implementado de imediato, notadamente porque os cargos já foram criados, encontrando-se alguns providos, razão pela qual é fundamental esclarecer as atribuições a eles correspondentes. Opinamos, portanto, pela rejeição das emendas 1 e 2 apresentadas em plenário. Presidente, pela ordem. Tenho vossa excelência a palavra pela ordem. Vossa excelência poderia suspender a reunião por dois minutos para o entendimento? A presente sessão está suspensa por dois minutos para o entendimento. Obrigada. Obrigado. ...dezenove, da primeira sessão legislativa. Reaberto. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ninguém quer discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2658-2015, primeiro turno, proíbe a cessão de servidores públicos municipais, associações, fundações, órgãos públicos, estaduais e federais, autarquias da outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Roberto Andrade. Relator, está em condições de emitir seu parecer? Perfeitamente, presidente. Tem vossa excelência a palavra. A comissão de Constituição e Justiça remetiu o parecer pela legalidade em forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em cumprimento ao artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, essa proposição foi anexada ao projeto de lei 1189-2015, do deputado doutor Jean Frey, que obtém objeto semelhante pela proposição em estudo. Quanto ao mérito da proposição, entendemos que ela é conveniente e oportuna, estabelecendo medidas que concretizam o princípio de eficiência, moralidade, isonomia e normas que regulam a cessão de servidores públicos. Posto isso, entendemos que os requisitos propostos pelo substitutivo número 1, como condições para a legalidade da cessão de servidores, são convenientes e oportunas pela relação que merece a aprovação dessa comissão. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Presidente. Tem vossa excelência a palavra para discutir a matéria, deputada Beatriz Serqueira. Se me permita, relator, eu gostaria de ver o parecer. Eu vou pedir vistas para a votação na próxima reunião. É regimental, vista concedida. Obrigada. Projeto de lei 3.919-2016, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar no município de Passos o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Relator, está em condições de me tirar o parecer? Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar no município de Passos o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de dezembro de 2016 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria eixo órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei número 3.919-2016 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Passos um imóvel com área de 593 metros quadrados situado na Praça Municipal no Largo do Rosário, naquele município, registrado sob o número 45.926, a folha 0 do livro 0 no cartório de registro de imóveis da comarca de Passos. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.919-2016 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2019. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem quer discutir, será discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, qual a própria maneira como se encontra? Aprovado. Projeto de lei 730-2019, primeiro turno, revoga as leis que menciona. Autor, deputada Laura Serrano, relator, deputado Roberto Andrade. Relator, está em condições de me desaparecer? Peço prazo regimental, presidente. É regimental, tem vossa excelência o prazo necessário. Projeto de lei 826-2019, primeiro turno, dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações. Autor, deputado Alencar da Silveira, Júnior, relator, deputado Roberto Andrade. Relator, está em condições de emitir o parecer? Perfeitamente, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Em análise da Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela legalidade na forma do substitutivo número 1. A proposição empígrafo pretende proibir que empresas e seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais transitados e julgados por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude, concorrência, formação de quadril, outros crimes tipificados como ilícitos ou uma observação de recursos públicos de participar de licitações, celebrar contratos administrativos de obras, serviços, alienação e locação. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou pela legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 por ela apresentada. Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 826 de 2019 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, ao parecer, não havendo quem queira discutir, incessa a discussão, em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo, permanejam como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento, 2.294 de 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providência para que seja concedido à senhora Damares Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, útil cidadão honorária do Estado. Autor, deputado Carlos Henrique. Requerimento sobre a mesa da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer adiamento de votação. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Zé Reis, que solicita que seja realizada a audiência pública para debater acerca da extinção de diversas eventias de serviços notoriais e de registros deficitários no Estado de Minas Gerais, em razão da apresentação de estudos socioeconômicos oriundos de pareceres da Conjuridoria Geral de Justiça. Em votação, requerimento. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Caro presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos aprovado, no âmbito dessa comissão, o pedido de uma realização de uma audiência pública para debater o mesmo tema. E é um tema que nos aflige a todos nós, deputados, porque essa ação do tribunal, ela está acontecendo em todo o Estado de Minas. Não é uma questão do sul do Estado, onde eu resido, mas é em todo o Estado. E, primeiramente, eu queria dizer à vossa excelência e aos demais pares que estive no próprio tribunal e o corregedor nos disse de uma forma muito fria que, quando ele está emitindo o parecer para a anexação desses cartórios, não há uma análise do lado social da coisa. Ou seja, as pessoas que irão ter as privações, irão ter perca de direitos, elas não serão ouvidas e nem tampouco. Os parlamentares poderão expressar o seu sentimento e, lá na decisão da corrigidoria, esse parecer poderia ser mudado. Isso aconteceria, portanto, quando, depois da corrigidoria, nomeasse um relator e o relator, por sua vez, então, estaria pronto para ouvir os deputados. Mas, veja bem, vossa excelência, senhoras e senhores deputados, primeiro, anexa, fecha-se o cartório, manda para o relator, o relator se mudar de opinião ou não, o cartório já está anexado. Não tem como voltar atrás. Depois disso tudo cumprido, a Assembleia será ouvida para ratificar a posição do Tribunal de Justiça, ou seja, nós vamos concordar com todas as anexações ou não concordar. E eu pergunto à vossa excelência, não seria de bom grado para todos nós, Tribunal de Justiça e Assembleia, primeiro, ponderarmos sobre esses cartórios que serão anexados. Tem cartórios que representam a história de Minas Gerais, cartórios com mais de 150 anos. Talvez não arrecade aquilo que precisava arrecadar financeiramente, mas gera um fato histórico, um simbolismo muito grande para o município. Tem cartório que dista da sede mais de 50, 60 quilômetros. Então, isso teria que ter sido objeto de uma discussão com a Assembleia a Assembleia ser ouvida, ter a participação e depois de discutir com os deputados as ponderações nossas. Aí, tomaria-se as decisões. O que é que nós esperamos, presidente, nos trabalhos dessa comissão e do envolvimento dos pares dessa comissão, em especial o deputado Roberto Andrade, que tem conhecimento do funcionamento, da questão dos cartórios, é que nós tenhamos um tempo para primeiro discutir, analisar e depois a decisão que for tomada em cima daquilo que nós pautamos. Então, eu quero aqui dizer que em caminho, embora não tenha direito a voto nessa comissão, é o requerimento do deputado Zé Reis, que, aliás, foi dos primeiros deputados a pautar o tema na Assembleia. Já existe o requerimento meu e do deputado Marquinhos, lemos aprovado e nós somarmos os esforços, todos nós, o TJ poder ouvir a Assembleia e a decisão ser fruto de entendimento dos deputados, não uma decisão unilateral do tribunal que vai aí trazer um transtorno, um prejuízo muito grande para as comunidades. Para terminar, presidente, eu quero dar dois exemplos aqui que eu vivenciei semana passada. O Córrego do Ouro é dos distritos de Minas Gerais maior do que quase 400 municípios mineiros, o Córrego do Ouro. Tanto na economia quanto na riqueza que gera. É o maior produtor de café do mundo em área produtiva. O Córrego do Ouro, distrito de Campos Gerais. Já foi anexado no município. Já não funciona mais cartório lá. Santo Antônio do Amparo, lá tem o distrito de São Sebastião da Estrela. tem duas exportadoras grandes que funcionam nesse povoado. Já não mais podemos tirar nota lá. Então, o prejuízo é enorme. Não foi discutido. Eu quero participar. Eu sou representante. Estamos no ano pré-eleitoral. O prefeito vai vir aqui e falar, cadê os deputados que não nos apoiou, que não discutiu e o tribunal tomou decisão. Isso fortalece quem, essa decisão? Só nos enfraquece. Nos tira do debate que é muito importante para essa casa e a nossa representatividade está acima de tudo. Eu peço o encaminhamento aos demais pares pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Zé Reis. Nobre presidente, João Magalhães, cumprimento todos os demais. A pessoa também cumprimentar aqui, nosso deputado Duarte. É uma causa nobre que nós estamos assistindo à anexação, anexação que já aconteceu parcialmente em algumas regiões e nós, do sertão, do extremo norte de Minas, tivemos semana passada com o presidente do Tribunal de Justiça, muito bem recebido pelo Nelson Messias, juntamente com demais desembargadores. Da mesma forma, tivemos na corrigidoria com vários prefeitos, cartorários, enfim, a população clama por manter os cartórios. Até mesmo porque a regra, ela é evolutiva. A regra que hoje anexa cartórios que estão de distritos a mais de 100 quilômetros de distância da sede, hoje é no distrito, mas pela regra que se aplica hoje, será aplicado também na sede dos municípios onde não tem um serventuário efetivo, que são várias cidades pelo Estado de Minas Gerais. Então, é algo que nós temos que ter uma sensibilidade, e aí o nosso pedido reiterado ao Tribunal de Justiça, mesmo sabendo que os cartórios não pertencem ao Poder Judiciário, mas é esse o Poder Judiciário, o fiscal, o guardião da lei. Então, a gente vem encarecidamente pedir os demais pares para que aprove o nosso requerimento, para que possamos uma audiência pública, juntamente com o nosso juiz, corrigidor, nosso desembargador, corrigidor, José Geraldo, da mesma forma, demais integrantes, para que possamos achar uma saída de retardar esse processo de anexação, que é um processo devastador lá na ponta. Nós que estamos lá, divisa do Estado da Bahia, divisa com o Estado de Goiás, onde crianças nascem ainda em casa pelo fato da ausência da presença de Estado de Saúde, essas crianças que nascem em casa, naturalmente, tem que ser registradas em um cartório mais próximo. Ele ficando a 100 quilômetros de distância, nós vamos encontrar jovens adolescentes com 15, 20 anos, sem um único documento para fazer, fora o casamento que a cidadania da sociedade como um todo, o direito sagrado, enfim, isso a gente vem aqui encarecidamente fazer esse pedido e externar essa preocupação de um efeito devastador lá na ponta e a necessidade de prorrogar esse prazo de anexação para que nós possamos correr atrás de um concurso, para que nós possamos viabilizar meios de legalizar, afinal de contas, é isso que queremos. Mas muito obrigado por hora a todos aqui que nos assistem e aqui presentes nesse momento. em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontram, aprovado. Requerimento em comissão 3.846-2019 autor deputado Alencar de Silveira Júnior requer seja realizada audiência pública para debater acerca da extinção diversas serventias de serviços notoriais e de registros deficitários nos Estados Minas Gerais em razão da apresentação de estudos socioeconômicos oriundos de pareceres da Cogedoria Geral de Justiça. Em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Com a palavra o deputado Beatriz Serqueira. O presidente é para apresentar um requerimento para que a nossa comissão possa realizar uma visita técnica à base do anel rodoviário do bairro Camargos da CEMIG. Dando continuidade a esse processo já iniciado aqui na nossa comissão. Hoje, pela manhã, eu estive na base São Gabriel e, dando continuidade, então, é um requerimento a essa visita técnica à base São Gabriel. Solicito a Vossa Excelência o recebimento desse requerimento. E o segundo requerimento, presidente, é para a realização de uma audiência com convidados para que nós possamos convidar os 11 municípios que têm o atendimento da base São Gabriel para que nós possamos, à luz da escuta destes municípios, compreender a necessidade da manutenção da base São Gabriel da CEMIG. Eu estive hoje em visita técnica da comissão de administração pública e acho que fazer o processo de escuta das cidades, que são diretamente atendidas por essa base seria muito importante nesse processo de discussão. Então são estes dois requerimentos, presidente. Recebo os requerimentos e serão deliberados na próxima reunião. Está ali. Está pronto? Está finalizando ali. Está pronto de aprovar já uma vez. Cumprida a finalidade da reunião. Antes de encerrar, nós estamos agendando a reunião para a discussão dessa questão dos cartórios para a próxima terça-feira às 15 horas, logo após a reunião ordinária. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em geral e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.